O que aconteceu com o vaso? Emília! Que foi, Tia Anastácia? Quantas vezes eu já falei pra não correr dentro da sala? Agora quebrou o vaso, hein? Mas não fui eu, Tia Anastácia, eu juro! Não foi você, não foi, Pedrinho? Eu fiquei o dia inteiro brincando lá fora. Bom, se não foi a Emília e não foi o Pedrinho, só pode ter sido a Bicó! Fica, seu porquinho folgado! Peraí, Tia Anastácia. E eu? Por que ninguém nunca acha que fui eu, hein? Me diz, vocês acham que eu não sou capaz de aprontar? Isso é... é uma injustiça! Ué! O que deu, meu? Eu tô cansada de todo mundo achar que eu sou a certinha. Já sei! Eu vou dar um jeito nisso agora mesmo! Saci! Vai, Saci! Aparece logo! Eu tô precisando da sua ajuda! O que foi, Narizinho? Eu preciso que você me ensine a aprontar. A fazer umas boas traquinagens. Ha! Você viu, Algarcete! O que é isso? A escola dos Sacis! É aqui que nós nos tornamos mestres das traquinagens. Por que você não faz umas aulas com a gente? Tem uma turma nova que começa amanhã. Sério? Que legal! E você acha que eu vou conseguir aprender? É, é que eu não costumo aprontar. Ninguém nasce sabendo. Com o nosso curso, qualquer um pode virar um rei das traquinagens. Ha! Ai! Que estranho! Será que todo mundo já foi pra aula? Narizinho! Isso são horas! Primeira lição do curso! Nunca chegar na hora marcada! Entendeu? Nunca chegar na hora! Certo! Agora, vem comigo! Esse é o broche de aprendiz. Quando se formar, você vai trocar esse broche por uma autêntica carapuça de Saci. Oh, que lindo! Obrigada! Agora, vamos ao que interessa. Você entra e põe esse sapo dentro do armário. Quando a dona Bita abrir a porta, vai levar o maior susto. Ai, que divertido! O Saci vai ficar tão orgulhoso de mim. Pronto, Saci! Mas que amor! Quem fez isso? Narizinho! Foi você! Você pôs um boquê de flores? Não é legal? Ela teve uma surpresa! Só que uma surpresa boa! Não, Narizinho! Quando o rabicó se aproximar, você puxa a gordinha, tá? Cobertura de chocolate com marshmallow! Ai, é o meu preferido! Eu consegui! Minha primeira traquinagem! Eu consegui! Oh, rabicó! Isso aqui é pra agradecer por você ter caído na minha primeira traquinagem! De nada, Narizinho! O meu quer fazer outra vez? Não! Assim não dá, Narizinho! Espera, Saci! Agora, você vai lá e coloca esse balde em cima da porta! Na hora que alguém passar, o balde vai cair e... Espera um pouco, Saci! O que foi agora, Narizinho? E se em vez de farinha, a gente colocar piche dentro do balde! Piche? Agora sim, Narizinho! Gostei de ver! Pronto! Agora vai lá e chama o Visconde! O Visconde? Mas ele é tão pequenininho! Se o balde cair na cabeça dele, pode machucar ele! Tá bom! Chama o Pedrinho! Mas é que o Pedrinho tá de roupa nova! E se sujar? Tá bom, Narizinho! Chama o que você quiser, então! É que ninguém no Sistio merece levar um balde de piche na cabeça! Ah, não! Chega, Narizinho! Não! Por favor! Me dá mais uma chance! Só mais uma! Vai! Não! Sinta muito, Narizinho! Eu desisto! Mas você falou que ninguém nasce sabendo! E que qualquer um pode virar um rei das... Eu sei o que eu falei! Mas você não vai conseguir nunca! Devolve o broche, por favor! Você tá expulsa da escola dos Sacis por bom comportamento! Que carinha mais triste, Narizinho! O que foi que aconteceu? Eu, é... Fui expulsa da escola de traquinagem dos Sacis, tio Barnabé! Ei, escola de traquinagem dos Sacis? Mas isso não existe! Não? Existe sim, tio Barnabé! Eu acabei de... É claro que não existe, Narizinho! Pra que escola, se os Sacis já nascem sabendo aprontar? Vem comigo! Escola de traquinagens! Essa foi boa! E a caia dela, quando você pegou de volta aquele broche que você inventou? Essa foi a melhor de tudo! Eu, como não existe escola nenhuma! Ele só estava aprontando mais uma com você! Isso sim! Não fica assim não, Narizinho! Olha, se você quiser, eu posso te ensinar umas traquinagens que eu conheço! Eu quero, tio Barnabé! Eu quero! E dessa vez, eu vou aprender! Ah, eu vou! Nem que seja a última coisa que eu faça! Primeiro, eu vou te ensinar a traquinagem da cadeira! Depois, a do chapéu e a do presente! Uau, tio Barnabé! Como é que você sabe em tudo isso? Ah, eu cresci vendo aqueles danados dos Sacis aprontando, ué! É, você pega o chapéu do sujeito e enche de farinha! Aí, quando ele colocar na cabeça... Agora vai lá, entregue essa surpresinha pra ele! Ó, pra você! Muito bem, Narizinho! Tô gostando de ver! A traquinagem que eu vou te ensinar agora é infalível! Ué, o que foi? Tá rindo de quê? Narizinho! Mas você tá ficando danada, hein? Obrigado, tio Barnabé! Agora, se você me dá licença, eu tenho uma coisinha pra resolver! Boa sorte, Narizinho! O que foi? Uaah! Uaah! Bebido! Bebido! Ah! Ei! Uaah! Quem foi que custou do Lugar do Açúcar? Foi você, não foi? Você me paga, seu! Não, não fui eu que eu tinha sido ele! Ah, eu também não fui! Mas olha o que eu achei dentro do meu armário! Ah, armarizinho? Não pode ser! É, muito estranho! Mas quem mais deixaria isso? Foi ela! Venham comigo! Sacis! O que foi que aconteceu com vocês? Colocaram farinha dentro da minha carapuça! Tinta no meu banho! E um ovo no lugar do meu sabonete! Não precisa nem falar quem foi, eu já sei! Emília! Não! Espera, Dona Benta! Não foi a Emília! Ah, não? Pedrinho! Veja aqui! Não, Dona Benta! Quem aprontou com a gente foi a Narizinho! A Narizinho? Não pode ser! Foi ela! Pode acreditar! Não, é impossível! Mas, Dona Benta! Chega de inventar, Sacis! Pode ir pregar peça em outro lugar que eu tenho mais o que fazer! E aí E aí E aí E aí